É, essa aqui parece que não vai nem atrapalhar. Peraí, ainda tem alguma coisa aqui. Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo Mortal Kombat, Mortal Kombat Mobile, e vamos lá. Vou trocar a cor, vou voltar a ver. Vamos lá pessoal, vamos lá, vou meter só nesses cachaceiros, nesses pingos, nesses caixa-caixa. Vamos lá, ai que sol, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha os pingos véi. Vou meter só lá nos pingos, dois minutos de vídeo, vou fazer uns vídeozinho de cinco 10 minutos por aí ver eu fiz outro vídeo é mais os sei lá o meu lá o gravador com o governo público gravado do dado pra história do bugado tosão original do da samsung aqui então tem esses bug não caramba o gravador não queria deixar eu enviar vídeo velho falar da palavra e xinga no gravador e aí mas estamos em um especial só só para ficar ligado e o Morre, Lorde! May someone kill you, Lorde! Outstie! Esse modo é bom para ganhar alma, né? Deixa eu ver quantos pontos tá em qual nível tá meus personagens tudinho e vou mostrar pra vocês, pessoal. Ai, que sono, velho. Não é sono? Eu já pedi uma quentinha. Pelo iFood. Quando eu terminar o vídeo aqui eu vou pedir uma quentinha para mim também. Eu já pedi uma quentinha para mim. Quero mais? Tô bem uma vez eu passei ontem, velho. Impressivo. Outro teste de força. Quer dizer, no outro vídeo eu tinha feito um teste de força, mas... Caralho, caralho. O segredo é esse aqui, velho. Vai apertando, vai apertando, vai apertando. Vamos para as antepenúltiples. É, eu vou fazer uma... uma torrezinha de cada vídeo, né? Dá uns sete, oito minutos aí. Não fica um vídeo tão longo e não fica um vídeo tão curto, né? Acho que pode ser isso. Trazer para o canal isso aí. E live, gente, só na Twitch que eu faço agora. O YouTube tá muito... quer dizer... Não vou falar mal do YouTube, né? Ele vai acabar me dando um ban. Quase falando. Mas... Live mesmo eu vou fazer só na Twitch e no YouTube. Só vídeo mesmo. Por exemplo, o YouTube é o foco defendido. Live... É... É mais para quem tem canal grande aí. Aí tá de boa, né? Mas que não tem canal pequeno tipo eu, né? Mas... Eu posso fazer live no YouTube uma vez no mês, velho. Pode dizer que eu nunca vou fazer live no YouTube. Tô mentindo, né? Posso fazer uma ventinha. Ah 2018 V Gilbert... Ah... Ah... Isso também... É... É... Parece que quer kilometer médio. Vai ficar ainda dessa descrição. Já que você knocking isso aí,ISS! Ah erkl �top. Depois de tend Tenemosol em Tcha Sol. Ah... No último lugar... S Calvin... Não vou levar você. Qual es Bottom lavanhauys? Ah... Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tão desculpa tomar água aí vai tá vai tá enchida as forças daí porque se usar isso você vai gastar suas almas as armas é para usar para personagem é uma dica né quem tá começando agora a jogar o Mortal Kombat Mumbai né então até mais e mas se der até sim que eu posto outro vídeo outro jogo não desse mas talvez um Call of Duty ou um CS Mumbai aí tem uns jogos parecidos com o CS que é bem legal